A Academia Pitbull com o líder João Pitbull participou aqui hoje do evento e levou um cinturão, né? Conta pra gente sobre a academia e sobre essa emoção que é de levar um cinturão. Na realidade nós somos desde a antiga, né? Eu sou da Old School que nós falamos, tá? Então quer dizer assim, a gente já tem uma tradição realmente de preparar os atletas, a gente costuma dizer pra guerra, né? Estão sempre prontos pra qualquer situação, entende? Nós temos trabalhado muito duro, os atletas realmente se preparando e pra gente é uma satisfação, né? Mas nós vivemos sempre um dia de cada vez. Então amanhã tá todo mundo de volta na academia pra poder treinar de novo, amanhã não, na segunda, né? Pra que a gente possa realmente conquistar cada vez mais aí o nosso esporte, na realidade, que vem crescendo a cada dia. É isso aí, determinação sempre, né? Muito, muito, né? Na realidade a gente costuma dizer, nós treinamos como se fosse luta pra lutar como se fosse treino. Parabéns e cada vez mais sucesso pra vocês. Muito obrigado, eu que agradeço. A gente já vai nos pegar, então. E o sol já vai nos pegar. E o sol já vai nos pegar. E o sol já vai nos pegar. Chamamos ao outro dono, a nossa Big Grill. Disputa de cinturão. Larissa Noviego. E o? 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 Da cidade de Piracicaba Pesando 77 quilos Equipe Black Boat Serente Pedro Gabriel Pedro E o coleraço Pesando 77 quilos Da cidade de São Manuel Equipe Pitbull Fight De Silva Daniel Ogo Senhoras e senhores É hora do Show Senhoras e senhores É hora do show As vidas e as regras Respeitam o meu gol Ok? Forma as duas As suas quatro Corado 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 Vamos lá! 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 Vamos lá!